Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que é apometria, para que serve e quais são os riscos, se é que a gente pode elencar isso, certo? Então, fica aqui para que a gente possa aprofundar mais sobre esse assunto e você poder trazer entendimento. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Apometria Muito bem, apometria é uma técnica que ainda é pouco conhecida no nosso coletivo, certo? Infelizmente, pouquíssimas pessoas ainda sabem o que é apometria, mas a grande verdade é que apometria é uma técnica que não é de hoje, uma técnica que já tem pelo menos algumas décadas, certo? É uma técnica terapêutica, espiritualista, que não tem nenhum tipo de fim religioso, pelo menos não deveria ter nenhuma conexão religiosa e precisaria ser entendida dessa maneira, que não tem nenhuma ligação com nada religioso, com nenhum tipo de dogma religioso. É uma técnica de ordem espiritualista, que trabalha com princípios de uma ordem espiritual sistêmica, trabalha com princípios que a gente vai elencar ao longo desse vídeo e que trabalha dentro de uma perspectiva de um equilíbrio físico, mental, emocional, energético e espiritual. Ela é baseada dentro de uma perspectiva holística, ou seja, do holos, do todo, visando trazer o entendimento do ser humano dentro de várias dimensões. Se você parar para perceber, o ser humano tem pelo menos cinco dimensões. A dimensão espiritual, a dimensão emocional, a mental, a energética e a física. Então, deveria ser visto dentro dessas cinco dimensões. Vou dar um exemplo aqui só para você poder entender, certo? Se você pegar uma pessoa com adicção, vício, se você pedir para uma pessoa parar de fumar ou parar de usar uma droga, simplesmente pelo simples hábito e força dela, dificilmente ela vai conseguir parar. Você que, de repente, já conviveu com alguém ou conhece pessoas que buscaram, é muito raro isso acontecer. Ela tem que ter uma força muito grande para ela conseguir. E, ainda assim, muitas vezes, os casos que eu já acompanhei, muitas vezes acabam tendo diversas recaídas. Normalmente, entre três e sete recaídas, em média, por pessoa, certo? E aí, quando você começa a pegar um caso como esse, que tem uma necessidade de trabalhar o campo físico, no caso, adicção, certo? Não importa se é cocaína, se é álcool, se é cigarro, não importa, é adicção. Então, você trabalha isso no nível físico, você trabalha isso no nível mental, você trabalha isso no nível emocional, você trabalha isso no nível energético, você trabalha isso no nível espiritual. A chance de você conseguir fazer uma pessoa se desconectar daquela adicção é muito alta, porque antes você estava trabalhando só dentro de uma perspectiva de 20% do todo, enquanto que aqui você está trabalhando com a perspectiva completa. E isso é o holístico, isso é o holus, é o geral, é você trabalhar com o ponto de vista, de perspectiva da saúde dentro de diversas dimensões. Ok? Então, a técnica foi desenvolvida pelo Dr. José Lacerda, que combinou diversos elementos da hipnose clínica, e que combinou isso num curso na época que ele fez a partir da hipnoterapia, desde os anos 60, olha quanto tempo já tem, né? Hoje estamos em 2023. Desde 2060, então se você fizer as contas, por baixo tem aí pelo menos 60 anos que essa técnica já foi desenvolvida. Sendo que é importante que você possa entender que essa técnica, assim como muitas, ela passou por desdobramentos. desdobramentos, ela existe, sim, alguns grupos que ainda usam desde aquela época o método do Dr. Lacerda, que eu vou explicar ainda nesse vídeo, e existem outros grupos que desenvolveram outras ramificações. E é importante você entender que não existe melhor, nem existe pior, simplesmente são métodos. E cada método, alguns possuem mais atualizações, outros possuem menos, mas é importante que você entenda que todo tipo de método e técnica de hipometria é incrível, é fantástico, e vai trazer algum ganho, ou a nível psíquico, ou a nível emocional, ou a nível espiritual. Ok? Muito bem. Então, o médico kardecista, o Dr. José Lacerda, ele combinou esses elementos, e ele foi percebendo que ela utilizava alguns princípios. Alguns desses princípios são o princípio dos mércabas, o princípio do ancoramento, o princípio das técnicas de visualização, o princípio do desdobramento astral, o princípio dos pulsos, os pulsos apométricos, pois a partir do momento que eu coloco uma intenção mental nos meus dedos, e eu faço não só onde está lá de dedos, mas eu faço uma intenção de desdobrar os corpos. E quais são esses corpos? Nós temos várias interfaces, físico, energético, onde estão os meridianos de acupuntura, os chakras, o emocional, o mental, e muitos outros, e através de uma intenção que é plasmada no pulso, eu consigo desdobrar esses corpos, através de pulsos de estalar de dedos. E eu vou fazendo esse movimento de pulsos, sete pulsos, eu consigo, através de comandos, limpar memórias, limpar campos de magia, limpar personalidades intrusas, e muito mais, e depois eu consigo reconectar tudo isso de novo. Isso é apometria. Da maneira mais simples que você consiga entender, da maneira mais simples que você consiga perceber, e ter um entendimento, caso você nunca tenha visto nada sobre isso. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais, sobre esse entendimento, para que você possa ter um entendimento mais profundo, mais completo. Certo? Se você está gostando desse assunto, se você chegou até aqui, e você está gostando, clica aqui em curtir, se inscreve no meu canal, e ativa o sininho, para você poder receber mais notificações, e você poder ter mais elementos, de conhecimento. Pois o conhecimento nos liberta. Ele nos liberta principalmente da nossa própria ignorância. Certo? E depois ele nos liberta de outros elementos espirituais, energéticos, mentais, emocionais, também de nós mesmos. E comenta aqui embaixo, o que te chama mais atenção. Se é a questão dos mércabas, se é a questão dos dobramentos, se é a questão dos pulsos apométricos, ou se foi algum outro assunto que te trouxe atenção. Você também pode colocar aqui embaixo, nos comentários, perguntas que você tenha de repente, e você pode trazer outras pautas, para que eu possa preparar no futuro, outros vídeos para você. Tá bom? Então, se você está gostando, então vamos continuar aqui, e eu peço que você também possa compartilhar, esse vídeo, com pessoas, pessoas abertas, pessoas que queiram desenvolver um propósito de despertar de consciência. Pois a minha orientação, que eu recebi do meu mentor, é essa. Trazer o despertar de consciência, para o máximo de pessoas, que queiram desenvolver esse despertar, e sair do adormecimento, sair do sono, o sono da inconsciência, e trazer um despertar consciencial. Ok? Muito bem. Então, a apometria, ela parte desse princípio, de mércabas. Então, vamos entender isso aqui. O que que são mércabas? São campos de formação, através da geometria sagrada. Essa imagem, que está aqui atrás, é um mércabo. Se você plasmar uma pirâmide, plasmando uma pirâmide, e você se colocar dentro dela, você formou um mércabo. Se você enquadrar um campo obsessor, e você plasmar esse campo obsessor, ao redor do obsessor, você cria um campo de mércabas, de enquadramento, daquele quadro obsessor. E assim por diante. Certo? E isso, é uma ferramenta, que veio do campo divino, a partir da geometria sagrada. Então, todos os desenhos, baseados na geometria sagrada, de cubos, esferas, cones, cilindros, tudo isso, pirâmides, tudo isso pode ser direcionado, aplicado, potencializado através do combustível, do estalar de dedos, e através da sua intenção mental, combinada com isso. Certo? E aí você vai ativar esse campo de mércabo. E esse campo, ele vai atuar num campo energético, fazendo contenções, fazendo enquadramentos, fazendo um campo de proteção, ao seu redor, ou ao redor do atendido, seja quem for o atendido. E também, um campo de isolamento, do grupo de suporte, entre o meio interno, e o meio externo, para não ter contaminação energética, com o inconsciente coletivo, em relação ao campo interno, do grupo mediúnico, que está ali atuando. Então, o mércabo, ele tem uma função fundamental, importantíssima, para que possa fazer, esse processo de separação, entre o campo externo, do inconsciente coletivo, e o campo interno, do grupo de trabalhadores, de apometria. Certo? Ancoramento. Apometria, ela utiliza um princípio, chamado conexão, do plano espiritual, e essa conexão, com o plano físico. Então, é mentalizado, visualizado, um portal de luz, que é semelhante, a um pilar de luz, que se conecta, com os sóis. Por que os sóis? Porque o sol, ele é um logos estelar. Então, a partir do movimento, desses logos estelares, você consegue, trazer outros portais, que vão vindo, de dimensões mais elevadas, para dimensões menos elevadas. Então, normalmente, o logo de Sirius Alpha, ele está numa dimensão, que está acima, da quinta dimensão. O nosso logos, que é o nosso sol, dessa constelação, do nosso sistema, onde o nosso planeta está, é um sol, que está dentro de uma dimensão, mais fisicalizada, 3D. Então, existe uma lei na hermética, que diz, que tudo que está em cima, tem uma propriedade superior, do que aquilo que está embaixo. Ou seja, se eu estou numa conexão, 7D, eu rejo, toda a dimensão, 7D, e tudo que está abaixo dela, 6, 5, 4, 3, D. Se eu estou numa dimensão 5D, se eu estou na 7D, eu tenho uma regência, acima do que está na 5D. Se eu estou numa 5D, eu tenho uma regência, acima do que está na 3D, e assim por diante. Então, se eu faço uma conexão, do centro do universo, do Criador, Deus, o Infinito, o Grandioso Pai, a fonte suprema, a fonte criadora, depende daquilo que você venha definir, e eu trago uma conexão desse pilar de luz até Sirius Alpha, que é uma estrela que está em alta vibração, 7D ou acima de 7D, e ela traz uma conexão com Alcione, que é uma outra estrela que está nessa faixa bem elevada, mais próxima do nosso núcleo de 3D. E eu trago uma conexão com o Sol dessa constelação, e trago uma conexão com a Terra, até onde eu estou, eu estou fazendo uma conexão que vem do Logos mais elevado, e vai decaindo as dimensões até chegar no nível físico. E aí eu conecto ela ao núcleo da Terra, eu trago uma conexão com o processo de Gaia, porque no interior de Gaia existe um outro Sol, que é um dínamo que faz todo o campo magnético da Terra girar. Então eu faço todas essas conexões, e depois eu conecto com o meu Chakra Cardíaco. Isso é o ancoramento, certo? Muito bem, junto com esse ancoramento, eu trago uma conexão com a minha Chama Trina. E essa Chama Trina, ela é a minha conexão de tecnologia espiritual que eu recebi dos planos espirituais. que você recebeu dos planos espirituais, as 8 bilhões de pessoas do planeta possuem conexão de Chama Trina, certo? As 8 bilhões de pessoas do planeta, 8 bilhões e meia, até o dia de hoje, elas possuem uma conexão da centelha divina do Criador dentro do Chakra Cardíaco delas. Então é importante que você possa compreender que todas as pessoas podem praticar apometria. todas as pessoas são habilitadas, são pessoas que podem, mas daí se elas vão, vai depender das crenças limitantes dessas pessoas ou não, certo? E aí, a partir dessa tecnologia astral, que utiliza três faixas vibratórias, o azul, o rosa e o dourado, entrelaçadas, essas conexões vão fazer com que eu, você e qualquer outra pessoa, um grupo mediúnico de ajuda e suporte, venham se conectar mutuamente através de uma só frequência, através de uma só vibração. e essa vibração unificada em conexão com a frequência crística, a frequência do amor, a frequência da gratidão, a frequência da benevolência, a frequência do propósito evolutivo, esse processo, ele vai fazer com que você se conecte com o grupo, você se conecte, seja para você ser autoatender, ou para você atender alguém, ou para você ser atendido. E essa é a conexão que vai fazer com que o grupo todo fique harmônico, dentro de uma faixa de frequência semelhante. É através da sua chamatrina, que é feita através desse ancoramento. Então, mediante a formatação de mérquimas, que são esses campos de proteção, o ancoramento, e mediante a formação dessa sintonização coletiva, isso é o que possibilita toda uma egrégora espiritual ela vir do plano espiritual, de hospitais espirituais, de maqueiros, médicos, arcanjos, anjos, e muitas outras faixas vibratórias, elas possam chegar no nosso campo astral e fazer todo o processo de orientação, suporte, resgate, encaminhamento, dissolução de nódulos negativos, recuperação do duplo etérico e muito mais. Ok? Então, todo o trabalho de apometria possui sempre uma rede de amparo espiritual. Todo o trabalho de apometria possui sempre, sempre, uma rede de suporte extrafísico. Não se faz nenhum tipo de trabalho de apometria sem uma rede de amparo. Ok? Então, sempre tem uma equipe espiritual que está dando suporte. A minha, nesse momento, eu estou sentindo ela aqui no meu coronário mandando as mensagens e trazendo. todo o canto atua isso. A equipe que eu trabalho é o comando de Santa Esmeralda. O comando que é regido pelo Raio da Verdade, o Raio Verde, regido por Arcanjo Rafael, Ilarion, Palas Atenas e Mãe Maria. Então, essa egrégora é a egrégora que rege o comando de Santa Esmeralda. É a egrégora que trabalha junto com diversas equipes simultaneamente em vários locais trabalhando em prol da Terra. Trabalhando em prol do resgate planetário de seres humanos, de animais, de solos terrestres, de plantas, simultaneamente em diversas linhas temporais ao mesmo tempo. em diversos campos dimensionais ao mesmo tempo. Então, quando se está acima de uma 7D, se consegue trabalhar simultaneamente várias linhas de ação simultaneamente. Esse é o princípio de estar numa sétima dimensão. Então, existe um grande ganho para isso. Por isso que, quando a pessoa faz a ascensão, ela entende que é muito melhor ela estar numa frequência 7D do que ela estar numa frequência 3D como essa. Porque ela, numa sétima dimensão para cima, ela consegue fazer uma faixa de abrangência muito maior e ela vai conseguir beneficiar e ajudar mais pessoas do que numa terceira dimensão. Simples assim. Certo? Por esse princípio da unicidade, que ela consegue ter uma fagulha do criador e ela consegue se desdobrar e fractalizar sem precisar se fractalizar. Ela consegue estar em vários locais simultaneamente, mantendo a mesma lucidez e gradiente de consciência. Acima das 7D isso já é viável. Certo? Mas eu não preciso que você venha acreditar em o que eu estou falando. Não quero que você acredite em nada do que eu estou falando. Eu quero que você venha ter as suas experiências e eu quero que você venha vivenciar, aprender e poder um dia ou você ser atendido, atendida, ou um dia você aprender a você fazer uma autocorreção apométrica. Você pode, basta que você venha se permitir. Ok? Dando continuidade a isso, a gente vai falar também sobre o desdobramento astral. Primeiro, desdobramento. É importante que você venha entender que para que possa ser desdobrado é preciso ter várias interfaces. É necessário que tenham vários canais de atuação e aí esses canais são exatamente o nível físico ou corpo físico que é esse que a gente pega e vê o nível energético, emocional, mental e muitos outros que na hora que você vai dando os pulsos isso vai se desdobrar. Isso vai fazer esse processo aqui. Isso é chamado processo de desdobramento astral. E aí existem algumas abordagens, alguns métodos que são utilizados dentro do processo apométrico. Um deles é você desdobra o corpo energético e emocional e o mental e essas interfaces aqui elas vão temporariamente para aquele hospital espiritual que está no plano astral. É feito todo um trabalho de resgate, de equalização, de limpeza, de sutilização da densidade energética desses corpos mental, emocional e energético e depois que é sutilizado volta para reintegrar junto com o corpo físico e a pessoa reconecta. E isso é atualizado no corpo físico de 24, 48 horas em diante. Normalmente entre 48 horas e 7 dias. Esse é o tempo médio que o corpo físico demora para atualizar esse desdobramento, essa correção do corpo mental, emocional e energético até o nível físico. E tudo isso é feito através de estudo, isso tudo é feito através de muito entendimento, práticas e práticas e práticas. E com isso foi feito já diversos livros, já foram desenvolvidos vários materiais dentro de diversos estudos. O que não falta são livros relatando estudos de caso, relatando benefícios, relatando ganhos que o atendido teve e ganhos que toda a equipe de suporte também teve. Isso é que é um dos princípios mais divinos e amorosos da apometria. Porque no momento que eu foco em eu evoluir, no momento que eu foco em eu me tornar uma pessoa melhor, eu ajudo o próximo. E ao eu ajudar o próximo, eu na verdade eu estou ajudando a mim mesmo. Porque o próximo é um espelho de mim. Já que a gente está tudo conectado dentro de uma mônada principal, maior, no final das contas a gente vê de um canto só. No final das contas a gente vê de um criador só. Então, eu preciso entender que o outro ele é um espelho de mim. E vice-versa. Então, na hora que eu estou indo para ajudar alguém dentro de um grupo de apometria, por exemplo, eu preciso entender que o foco não é o outro. O foco sou o eu. Então, eu estando comprometido de eu ajudar a mim em eu evoluir, eu estou comprometido dentro de um processo de evolução a minha pessoa. Então, nesse movimento de eu evoluir a minha pessoa, eu acabo ajudando o próximo. Eu acabo ajudando aonde quer que sejam os papéis de ajudar. Seja eu como um médium de captação, seja eu como um médium de suporte, seja eu como um mediador, seja eu como o dirigente daquele grupo. Depende do papel. Mas todos ali daquele grupo estão inseridos dentro de uma causa ou deveriam estar inseridos dentro de uma causa onde o foco sou eu. O outro é uma consequência de eu estar evoluindo. Certo? Infelizmente, não é assim que é visto em todos os locais, sejam espíritas ou espiritualistas ou kardecistas. As pessoas, infelizmente, elas têm uma crença limitante ou um padrão mental que eu, particularmente, eu considero distorcido e que eu estou aqui para trazer consciência. Não me leve a mal, mas é o meu ponto de vista. Eu respeito outros pontos de vista, mas eu entendo que o processo precisa partir do equilíbrio da relação da RCB, do equilíbrio de um processo de eu entender que eu estou focado na pessoa mais importante que tem. Sou eu. E isso não é egoísmo. Isso é amor próprio e autocuidado. E eu, estando comprometido com esse autocuidado, aí sim, eu estando bem emocionalmente, mentalmente, energeticamente, eu vou poder ajudar o próximo. Eu vou poder ajudar com equilíbrio. Esse é o padrão corrigido que eu considero saudável, pertinente, equilibrado para um processo de facilitação apométrica. Ok? Então, dentro de um grupo, existe, em média, existem alguns formatos. Existem formatos que é feito uma mesa em grupo para um atendido e existem formatos que existe para um atendido ou um terapeuta experiente que vai poder facilitar esse processo para poder fazer isso acontecer. Ou duas pessoas para poder facilitar isso os dois terapeutas para poder ajudar essa pessoa. Não existe o melhor e nem o pior. São modelos. Certo? E é importante que você possa entender que todos são incríveis e fantásticos e podem ajudar bastante. então vamos entender aqui o seguinte padrão que foi o padrão que o doutor Lacerda trouxe. Para um atendido que fica sentado ou deitado vai depender do local dos recursos e outros processos e metodologias um atendido que fica sentado ou deitado ele é atendido por três médiums de captação que vão sentir todas as emoções sentimentos e campo de personalidades intrusas desse atendido eles vão dar voz e vão falar tudo o que estiver sentindo dessa pessoa sentimentos padrões níveis subníveis subpersonalidades eles vão dar vazão a tudo isso e vão começar a falar certo? Se tiver contratos pactos associações eles também vão falar e vão dar voz e vai ter um facilitador bem aqui que vai estar como o dirigente que vai fazer toda a sintonização vai ser responsável por iniciar fazer o desdobramento finalizar e dar fim a todo o processo energético tem uma figura que é o dirigente normalmente uma pessoa mais experiente fica normalmente uma pessoa de suporte para o grupo todo olhando se não tem nenhum tipo de interferência ou tentativa de invasões de seres negativados certo? a gente vai já falar sobre essa pessoa que é a importância dessa pessoa para o grupo todo e também normalmente alguns grupos tem uma ou mais pessoas que são médios emanadores médios ectoplastos médios que ficam emanando energia principalmente para esses três aqui que estão doando o seu campo energético para absorver energias muitas vezes densas do atendido certo? então quando se faz um trabalho apométrico o atendido normalmente ele está em um campo muito denso energeticamente ele está com padrões de rejeição padrões de abandono cobrança espiritual e muitas outras coisas mais contratos campos de magia negra feitiçaria então é um campo denso e essas pessoas aqui elas estão doando o tempo delas e a energia delas e por amor elas estão absorvendo temporariamente o campo energético desse atendido então nada mais justo do que elas terem o mínimo de interferência vibratória desse campo atendido então por isso que tem ali uma ou duas pessoas que ficam emanando para esses médios de captação certo? obviamente existe um estudo para que essas pessoas elas não venham absorver absolutamente nada após o trabalho mas durante o trabalho tudo que essas pessoas sentem dessa pessoa aqui não é mais delas mas é do atendido porque criou-se ali um campo energético criou-se ali um campo mórfico e esse campo mórfico ele passa a entender que essas pessoas estão sentindo não é delas mas é dessa pessoa atendida com a permissão delas e com a permissão deles elas começam a dar voz a tudo que essa pessoa começa a manifestar e falar certo? e aí essa pessoa que já está com os corpos desdobrados e aí as personalidades e subpersonalidades e campos dessa pessoa começam a dar voz então vai se começando a trabalhar contratos vai se começar a trabalhar campos de magia feitiçaria dessa vida vidas passadas ancestralidade e aí vai e aí é um processo que em uma sessão muitas vezes não consegue finalizar muitas vezes é necessário de retorno muitas vezes são retornos de quatro a oito vezes dependendo do caso cada caso é um caso então o tratamento em média ele demora de quatro oito doze sessões para cada uma pessoa atendida certo? dá trabalho Daniel? dá trabalho por quê? porque aquela pessoa vai precisar retornar várias vezes mas é uma coisa que resolve é uma coisa que você limpa corrige e ali a pessoa ela tem uma alta uma alta energética que ela dá um salto quântico na vida dela entendeu? um salto quântico no campo afetivo um salto quântico nos padrões tóxicos que antes ela trazia que começa a trazer um padrão saudável de relacionamentos interpessoais de amigos colegas de trabalho padrões do trabalho dela antes padrões abusivos ela começa a trazer padrões de respeito pessoas que respeitem ela e pessoas que ela ela se começa a respeitar ela começa a se respeitar ela começa a ter mais amor próprio uma autoestima mais forte mais fortalecida enfim a vida dela muda é impressionante não quero que você acredite no que eu estou falando eu quero que você tenha suas experiências eu estou falando com essa convicção porque eu atendo semanalmente casos assim eu convivo com pessoas e eu vejo como é que ela estava antes e depois de um processo de tratamento que pode durar quatro oito doze sessões e os ganhos são incríveis os ganhos são indescritivos certo muito bem então a gente falou de toda a estrutura de um grupo né e é importante a gente entender que o mediador ou dirigente é a pessoa que inicia e finaliza o trabalho tanto de ancoramento como também de desdobramento desenvolvimento e finalização tanto de desdobramento quanto do campo energético esse é feito com a necessidade de reduzir qualquer interferência que possa existir é fundamental que a pessoa que vai facilitar seja uma pessoa com experiência porque na hora que você está desdobrando os corpos se tem um quadro de obsessão e de magia o campo de interferência ele não vai querer liberar essa pessoa aqui que está sendo atendida dentro da programação da pessoa ali ele entende ou ela entende que ela está perdendo terreno ela está perdendo um território que ela iria drenar o ectoplasma dessa pessoa ela iria estar dominando essa pessoa então o quadro de personalidade intrusa de magia não vai aceitar então vai começar a vir os operadores da magia negra os operadores da feitiçaria no campo astral que vai começar a vir e aí é nessa hora que o bicho começa a pegar então se não tiver um ancoramento muito bem feito toda a equipe energética começa a passar mal toda a equipe energética começa a ter rebordoses energéticas certo? que é o que a gente chama de ataque psíquico energético dentro do processo ou tentativas de interferência então por isso existe uma figura que é um médium vidente ou perceptivo ou sensitivo que ele percebe se portais negativos começam a se abrir e aí ele relata isso para o dirigente ou facilitador do grupo para que ele possa fazer a contenção dessas personalidades intrusas e fechamento desses portais negativados isso é muito comum em qualquer trabalho apométrico certo? e por que? simplesmente pelo fato de que você está resgatando uma vida você está libertando uma alma que estava aprisionada com contratos com pactos com associações com quadros de magia negra com obsessores com cobradores espirituais de várias existências então esse processo vai fazer com que a pessoa ela venha ficar muitas vezes durante ou depois até meio tonta então é muito comum acontecer durante ou após a pessoa ter um processo chamado crise de correção vamos entender isso aqui direitinho o que é a crise de correção? é quando você desdobra os corpos você limpa essas memórias e aí depois que você limpa você ajusta e a pessoa atendida ela fica ali meio mareada como se ela tivesse tomado um anestésico como se ela tivesse ficado anestesiada no pós tratamento é muito semelhante quando a pessoa vai fazer uma cirurgia física e a pessoa tem um anestésico ela passa para a anestesia ela dorme e aí ela demora um tempo de algumas horas para voltar dessa anestesia a nível energético é a mesma coisa então quando a pessoa está num gradiente de densidade baixa quando você faz uma limpeza energética aí que ela sente quando ela vai para um outro nível ela estava nesse nível de densidade e ela parte para ir para esse outro nível mais sutil e aí nessa hora ela sente o corpo físico dela sente esse efeito que a gente chama isso de crise de correção ou crise pós atendimento que é um período temporário que o corpo físico dela vai vai demorar para atualizar essa mudança vibracional do gradiente mais denso para um gradiente menos denso algumas pessoas pode acontecer pode acontecer nem sempre isso acontece moleza sono profundo vontade de dormir algumas sentem um efeito de embrulho no estômago ou falta de apetite durante 24 a 48 horas por quê? por conta desse processo de redução da densificação que o corpo dela já estava denso e saiu e foi para um processo menos denso então o corpo físico ele vai demorando um tempo de 24 a 48 horas quando a gente percebe pessoas assim que são mais sutis nessa percepção aí a gente aplica na água que ela vai beber num copo d'água a gente aplica remédios astrais ou micro organizadores florais que vão trabalhar para que essa pessoa ela venha sentir esse efeito reduzido ou é é reduzido né reduzido ou de preferência que não venha ter nenhum tipo de efeito certo? algumas vezes a gente consegue até fazer isso com a prática com a experiência normalmente quando eu facilito grupos nesse sentido eu já deixo ali um copo com água eu nem sei se a pessoa é muito sensível ou ostensível ou pouco sensível eu já deixo o copo com água lá solicito remédios astrais e aplico lá solicitando a hierarquia dos remédios para aquela pessoa a partir do campo mórfico daquela pessoa atendida para que? para que ela já possa já tomar os remédios e ela não sentir essa rebordose que a gente chama de crise pós correção que é esse período de 24 a 48 horas pós correção então isso ajuda bastante você que de repente já facilita grupos de apometria essa é a minha dica que eu deixo com você tá certo? que eu já tenho essa experiência e eu aprendi isso na prática na prática na prática na prática então foi ninguém que me ensinou foi intuído e assim eu faço e assim eu tenho feito com frequência ok? muito bem entendendo tudo isso que a gente já falou vamos agora avançar para outros pontos importantes a gente falou sobre os pulsos a gente falou sobre o desdobramento astral e vamos falar agora sobre modelos que são mais atualizados e que passaram por mudanças comportamentais onde utilizam símbolos e comandos então vamos entender cada símbolo e comando é semelhante a um mércaba é semelhante a um campo de ancoramento que é feito desenvolvido para que a pessoa ela possa potencializar isso e aí daí foram vindo ramificações da apometria e foram sendo desenvolvidos outros métodos que foram intitulados como apometria quântica como eu já falei não existe melhor nem existe pior todos os métodos são válidos e são muito positivos a gente percebe que alguns casos quando você utiliza comandos através de pulsos e utiliza a combinação de micro organizadores florais que você utiliza símbolos canalizados dos mentores espirituais através desses comandos e que você plasma isso no atendido isso gera um processo de potencialização seja da desobsessão seja da limpeza de magia seja da potencialização de enquadramento de quadro obsessor e muito mais certo? então pela minha experiência esses comandos símbolos que muitas vezes são canalizados eles são muito importantes eles são válidos e eles podem ser utilizados sim para poder ajudar a pessoa porque o foco é a pessoa dentro do atendimento então se eu posso potencializar um resgate e limpeza energética da pessoa a pergunta é por que não ajudar? essa é a pergunta certo? então eu percebo que infelizmente alguns grupos de apometria eles ficam rígidos e param no tempo e não se permitem atualizar simplesmente atualizar a espiritualidade ela não para um aplicativo de celular todo mês ele tem uma atualização do seu aplicativo e por que você acha que a espiritualidade ela vai parar no tempo então através desse entendimento a gente consegue entender que existe existem símbolos canalizados que são esses comandos e que a gente pode aplicar no atendido certo? e que vai ajudar bastante ok? então isso é uma atualização que foi vindo de 20 a 30 anos para cá e que pela minha experiência isso consegue potencializar e ajudar bastante tanto o grupo como um elo de coesão para manter um padrão de frequência de sintonização para evitar interferências e ataques psíquicos que existem símbolos de defesa e também para o atendido para que ele possa potencializar o processo dele de evolução certo? muito bem então eu acredito que com esse vídeo deu para a gente poder explicar bem sobre as propostas os fundamentos da apometria e eu espero poder ter ajudado a poder te explicar e esclarecer e agora vamos também trazer o entendimento dos riscos quais são os riscos que pode existir para uma pessoa atendida? praticamente nenhum certo? o risco que eu vejo que pode acontecer é se a pessoa não participar de uma correção apométrica o risco é zero e se as pessoas que são operadores do direito operadores jurídicos operadores de saúde médicos enfermeiros advogados que são operadores jurídicos juízes desembargadores se eles soubessem da importância dos ganhos da apometria essas pessoas fariam apometria ou receberiam ou aprenderiam para se autocorrigir semanalmente por quê? porque é um processo que limpa a densidade e eu percebo muito quando eu atendo pessoas que são operadores jurídicos advogados juízes desembargadores ou profissionais servidores públicos é um ambiente muito denso vamos entender porque que é denso todo local que eu tenho uma intenção mental e tem uma outra pessoa que tem uma outra causa que tem uma intenção oposta a essa minha ali existem duas formas de pensamento quando duas formas de pensamento começam a entrar em divergência ali tem uma disputa então se tem uma disputa ali abre-se um campo de magia e quando tem um campo de magia existe o operador desse campo de magia no campo astral que normalmente são seres negativados intitulados como magos negros então normalmente esses ambientes que tem qualquer vara qualquer tipo de processo todos seja tributária seja penal seja administrativo não importa ali tem magia ali tem operadores da magia e isso vai gerar uma abertura de portais negativados inferiores de mago negro então automaticamente isso começa a trazer interferências espirituais porque existem memórias existem apegos existem muitas vezes raivas ressentimentos que estão embutidos junto com essa intenção daquele processo né então imagine a pessoa que é atendida a pessoa que faz parte da causa de briga de um dos lados essa pessoa também precisa de apometria imagine o operador que tem uma das duas partes cobrando essa pessoa e sendo cobrado do outro lado e sendo intermediário entre uma parte e a outra parte com outro operador jurídico que é outro advogado essas pessoas é que precisam mesmo de apometria certo imagina o juiz a pessoa do juiz que tem uma parte e o advogado intencionando forma pensamento e outra parte com o advogado intencionando formas pensamento pra essa pessoa da grande causa pra uma das duas partes e ele precisa ter critérios ele precisa ter os critérios a partir da lei dos elementos e das provas que foram sendo trazidas as testemunhas que foram sendo trazidas imagina a carga energética que essa pessoa que é o juiz tem agora você imagina o desembargador que já foi pra uma instância alguma dessas partes perdeu ela recorreu depois recorreu e aí foi pra uma segunda instância que é onde chega no desembargador ou no grupo de desembargadores que tem também uma parte o operador jurídico que é o advogado uma outra parte o operador jurídico pra aquele grupo de desembargadores então todas essas pessoas precisariam ter um desenvolvimento apométrico agora vamos pra um cenário de saúde imagina um hospital um hospital onde todo dia desencarna pessoas um hospital onde ninguém vai pro hospital pra falar assim hoje eu acordei pleno hoje eu acordei feliz da vida e eu vou pro hospital não a pessoa vai pro hospital porque ela tá doente normalmente porque ela tá com muita dor e normalmente quando existe um risco iminente de vida ou algo importante pra ir então a pessoa já vai mal e os profissionais de saúde muitas vezes eu atendo muitos que estão doentes energeticamente doentes mentalmente psicologicamente emocionalmente e muitas vezes espiritualmente sem propósito de vida muitos ali entram com o propósito do ganho financeiro essa que é a grande verdade eu sei disso porque eu atendo muitos casos e os profissionais da saúde os médicos esses é que estão mesmo eu atendo muitos que estão com quadros de suicídio atendo muitos que estão com crise existencial e ausência de propósito de vida porque muitos foram por conta do dinheiro mas se a pessoa não fizer aquilo que ela faz com amor que faz e mesmo que ela ame aquilo que ela faz se ela não tiver um propósito evolutivo espiritual algo maior do que simplesmente atender pessoas e ganhar dinheiro ela não avança ela começa a entrar em crise existencial e eu tenho atendido muitos médicos dessa maneira certo e como o ambiente do hospital já é denso então isso corrobora para densificar mais ainda o campo energético desses profissionais certo então se fez sentido para você alguma coisa do que eu falei comenta aqui fala sua profissão é importante que você possa também eu posso aprender um pouquinho com você e se você tiver perguntas compartilhe aqui essas perguntas se você tiver experiências histórias compartilhe aqui para eu também poder aprender com suas histórias tá bom então vou ficando por aqui e espero poder ter colaborado com a sua experiência com a sua vida e poder trazer um despertar de consciência para você tá legal um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau